Meu coração, não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar com você Não faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A ti se amante mais Nada mais Pois tem que ser assim Pra ser esse coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa